Por carlinhos que brilhei, os meus pés feitos estão e os ombros tão cansados como o peso da cruz. E as lágrimas insistem e meu rosto vem olhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode a gente mudar. Não detires teu espírito no meu forte coração. Se perder tudo já brilhar, a presença eu tenho. Não detires teu espírito no meu forte coração. Muitos fazem das estrelas, eu então descançarei. Não detires teu espírito no meu forte coração. Se perder tudo já brilhar, a presença eu tenho. Se perder tudo já brilhar, a presença eu tenho. A presença eu tenho. Glória a Deus.